Bom dia gente, hoje é o dia 3 do nosso desafio E como eu mostrei no vídeo anterior, ontem eu ultrapassei a minha cota de 5 reais Ultrapassei 1 real e 16 centavos Ou seja, só tenho pra gastar 3 reais e 84 centavos Vou ter que fazer um milagre Na verdade, tá bem tranquilo assim pra comprar alguma coisa hoje Porque ontem eu não usei o cuscuz que eu comprei Então ele tá inteirinho, eu vou fazer ele daqui a pouco Ainda tem cuscuz, tem macarrão Só vou precisar mesmo comprar agora alguma coisa pra complementar, né? Salsicha ou mortadela, não sei Eu ainda vou ver o que eu vou comprar pra complementar o macarrão agora no almoço Sobrou suco também de ontem Então eu estou no lucro É isso aí, agora eu vou no mercado aqui perto da minha casa E mostro pra vocês o que eu vou comprar Amores, eu já fiz as minhas comprinhas de hoje Eu vou mostrar pra vocês agora Passou um pouquinho do limite que eu tinha Eu gosto de passar dos limites, né? Mas gente, é porque é muito difícil manter em um dinheirinho só Acabo passando assim, sem nem eu querer Comprei duas bananas Essas duas bananas me custaram 40 centavos Um extrato de tomate Porque eu vou fazer macarrão, né? Então eu precisava de algum molho pra misturar Então eu comprei esse extrato de tomate aqui, ó Ele foi 1,70 Comprei uma cebola branca E ela custou 31 centavos Comprei dois ovos Eles custaram 90 centavos os dois E por último eu comprei um cheiro verde Tá? O cheiro verde foi 70 centavos Aqui a notinha pra vocês conferirem Aqui tá 14 reais e 16 centavos, gente Porque eu comprei um quilo de ração pro meu filho, né? Agora eu vou fazer o meu almoço Vou fazer o meu almoço e vou também fazer o cuscuz logo Eu vou deixar o cuscuz pronto pra eu poder comer agora à tarde Eu vou fazer o meu almoço e vou fazer o meu almoço Eu 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 vou fazer o meu almoço Gente, vocês lembram do meu macarrão que eu comprei no primeiro dia então eu vou usar ele hoje pra o meu almoço vou refogar a cebola aqui num pouquinho do molho de tomate e depois eu venho e coloco o molho de tomate aqui dentro vou botar só uma fatia mesmo de mortadela aqui dentro vou botar também um pouquinho de cheiro verde pra dar uma temperada a mais nesse molho gente, olha o tamanho do meu prato eu já coloquei tudo aqui, o macarrão o molho, o molhinho que eu fiz e eu cozinhei um ovo também e aí eu coloquei o suco meus amores, já comi tudo e vou dizer uma coisa, tô cheia era tanto macarrão que eu achava que nunca mais ia acabar aí o meu suco, ele acabou então não tenho mais suco gente, vou fazer minha janta eu vou misturar tudo isso com cuscuz então vou fritar primeiro o ovo, ou fritar o ovo com água mesmo não vou usar óleo aí vou misturar o cheiro verde e a mortadela também, pra acabar e aí vou misturar com o cuscuz gente, eu já jantei estou de bucho cheio junto com o cuscuz eu bebi muita água pra não se entalar e eu vou finalizando o meu dia por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje obrigado por terem assistido até aqui um super beijo um cheiro e um abraço a todo mundo e até amanhã tchau